Eu não consigo chorar É, lalaiá, lalaiá Cada cerveza vira uma razão E, lalaiá, a consequência é a condenação Cada coração é um juiz Se eu fui feliz O meu desprezo é o meu perdão Tendo o limite, se quiser Tendo o limite, se quiser É, lalaiá, lalaiá Cada cerveza vira uma razão Grande amor não se termina, sim É, 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 é